A gente quer saber quem vai ser o novo técnico da seleção, quem vai ser o substituto do Dunga. A rapaziada da ESPN dá a sua opinião. O Felipão é muito querido porque ganhou o título em 2002, mas o Felipão se aceitar ou se for convidado e topar, é claro que ele vai colocar em risco tudo isso que ele tem, esse histórico vencedor, porque o cara ganhou a Copa do Mundo pelo Brasil. Luiz Felipe Scolari, eu acho. Você acha? Acho que vai e acho que deve ser. Não sei, eu acho que a seleção aí talvez tenha que ter um técnico interino, para depois sim, em 2011, 2012, ver com quem que fica. A minha preocupação é como a CBF vai lidar com isso. Se 2014 é um evento ou é uma oportunidade para o Brasil ganhar o título? Eu acho que o que tem mais cara do técnico da seleção seria o Felipão. Já foi campeão do mundo, experiência internacional, dirigiu o Portugal em Copa, dirigiu o time no campeonato inglês, é respeitado, tem carisma. Muito melhor que fazer uma experiência em uma divina, é Leonardo para ser técnico da seleção, Mano Menezes, não. Mas é difícil encontrar hoje outro no mercado. Quem vem à sua cabeça? Mano Menezes? Muito difícil, talvez o Mano Menezes, mas não há muita fé, não. Também não boto muita fé. É difícil, é difícil encontrar. Felipão seria realmente um bom nome. De resto, não sei não.